Música Toda semana você vê aqui no quadro Ver Mais Recicla atitudes importantes que são capazes de fazer diferença para o meio ambiente e para a nossa vida. Afinal de contas, somos todos parte de um mesmo ecossistema. Durante esse tempo todo a gente mostrou que dá para mudar hábitos e evitar que o lixo vire um problema. Mas quando essas etapas não são respeitadas, não dá para ignorar o que ficou para trás. É preciso arregaçar as mangas e fazer acontecer e foi isso que a Cristal Copo fez numa ação linda na Ilha do Mel, ponto turístico brasileiro maravilhoso no estado do Paraná. A gente vai ver agora um depoimento do Felipe Oliveira da Ecolocal Brasil para falar como foi essa parceria com o projeto Recicla Junto da Cristal Copo lá na Ilha do Mel. Olha só! Eu sou o Felipe Oliveira, sou coordenador das atividades do ONG Ecolocal Brasil. Para nós é motivo de orgulho quando projetos como o Recicla Junto atuam junto conosco pela mesma causa. A gente realizou algumas atividades na Ilha do Mel. O mais importante disso tudo é a união da comunidade local em prol do meio ambiente. Foram retirados mais de 170 quilos de resíduos nas ações que a gente planejou e realizou. Todo esse material tem um reaproveitamento, um diferencial único de reaproveitamento. Esse material todo volta para a Ilha do Mel como produto. E para nós, projetos como o Recicla Junto, investimentos que são feitos como o investimento da Cristal Copo, com um programa de cash trash ou logística reversa pelo material produzido, é muito importante. Isso hoje é o combustível para parcerias com o nosso propósito e a gente tem a certeza de que estamos deixando aí por onde passamos, nossa vida praticamente é na estrada, a gente está deixando um legado com toda certeza. Que demais! E toda essa ação realizada na Ilha do Mel rendeu cenas lindas. E o que a gente vai ver agora é um especial que mostra como foi toda essa ação de engajamento na comunidade. Trabalho desenvolvido pela turma do Recicla Junto da Cristal Copo. Olha só! Para nós aqui que moramos na ilha, isso aí é... Nós estamos limpando o nosso jardim. Como você se conecta com a natureza? Ela é a conexão com a nossa humanidade, com o que temos de mais puro e essencial. Quando cuidamos da natureza, estamos na verdade fazendo um carinho em nós mesmos, porque somos o reflexo dela. Natureza saudável é qualidade de vida. Natureza bem cuidada é um futuro garantido para nossas crianças. O Recicla Junto pensa dessa forma. Por isso fizemos uma imersão na Ilha do Mel, uma das mais belas ilhas do país, para participar da semanada ambiental, incentivar a reciclagem, limpeza de praias e, o mais importante de tudo, descobrir como as pessoas se conectam com a Ilha do Mel. É um lugar que me pegou, assim, na alma, né? Porque tem essa coisa da natureza, as pessoas, os nativos são super receptivos e é uma história diferente, né? Uma cultura diferente, que vale muito a pena conhecer. E esse projeto do Recicla Junto, de estar ajudando a limpar um pouco da sujeira que não deveria existir, está sendo maravilhoso, assim. Estou adorando participar, tenho certeza que é um pouco que eu posso fazer para mudar o mundo, assim. É com essa vibe positiva que o Recicla Junto vem construindo um grande movimento de reciclagem e conexão com a natureza. A gente está muito feliz, né, de poder estar participando disso e a gente vai poder estar passando isso para a nova geração, tá? Com consciência, porque acho que é a nova geração ali que está a salvação. E você, já pensou que essa beleza toda pode estar ameaçada por todo tipo de lixo que chega nas praias? E essa questão dos lixos é muito importante porque não é um lixo interno, né? Não é um lixo nosso, é um lixo que vem pelo mar, muitas vezes internacional, porque a gente tem um porto bem próximo também, né? O porto de Paranaguá, que passa um fluxo enorme de navios aqui no meio da ilha, né? Então, é muito resíduo, assim, que vem realmente do mar, né? Dos navios, não sei. Embarcações, tem a pesca industrial também, que é uma coisa que também fica em volta da ilha, né? E a gente está sempre tentando fazer essas coletas e o mais importante também é que agora ele retorna em produto. E nessa ação a gente coletou bastante que vai ser reciclado e vai ser transformado nos tijolos, bancos, lixeiras, que vai ajudar bastante a ilha aqui também futuramente. Já pensou em cuidar do meio ambiente, reciclar e dar uma vida nova aos resíduos? Essa é a essência do Recicla Junto, que une as pessoas para buscar novas formas de se conectar com a natureza e fazer a diferença na prática, como a ONG É Colocar o Brasil. Meu nome é Felipe Oliveira, eu sou coordenador das atividades da ONG. Há 18 anos a gente faz esse trabalho de conscientização e desde 2018 a gente se especializou no gerenciamento de resíduos. Então, tudo isso aqui que o pessoal agora está fazendo uma triagem, a gente vai colocar para um beneficiamento e um reaproveitamento. O mais importante de uma ação como essa, né, é que o Local Brasil hoje atua pelo sul e pelo sudeste do Brasil e a gente tem, assim, no nosso coração um olhar voltado para quando a gente tem participação de crianças. A gente acha que a mudança, a gente acha não, a gente tem a certeza, né, que a mudança vem pela próxima geração. Para nós é motivo de honra estar aqui, é motivo de honra quando as empresas nos procuram. Basicamente, o que a gente quer levar com isso é uma informação precisa, uma informação que possa abrir a cabeça das pessoas para que eles possam despertar o interesse no assunto relacionado aí com a problemática dos resíduos nos oceanos e em todos os lugares. Já tiremos muita garrafa pet daqui, muito lixo que prejudica a vida marinha. Pequenas ações como essa podem fazer diferença lá na frente, principalmente envolvendo a comunidade local aqui da ilha. O problema do lixo nos oceanos é um problema de todos e com ações como essa, o Recicla Junto vai fazendo a diferença, unindo pessoas, empresas e projetos ao redor de um único objetivo, cuidar do nosso bem maior, a natureza. Porque se a gente quer aproveitar a maravilha do mar, a gente tem que cuidar, né, e com certeza a união faz a diferença. Isso aí para nós é muito importante, gostei desse trabalho aqui dentro. Obrigado por vocês que estão aqui. Conecte-se ao Recicla Junto, compartilhe, convide pessoas que acreditam no futuro melhor e faça parte desse grande movimento. Esse é só o começo de grandes projetos que estão por vir. Venha com a gente! Demais, pessoal! E quem está aqui com a gente é a Karina Girelli, engenheira ambiental da Cristal Copa. Fiquei até emocionada, gente, o olhinho dela está brilhando, quase chorando. Conta como é que foi essa experiência, a gente viu suas imagens aqui agora. Boa tarde, boa tarde a todos que acompanham a gente. Foi uma experiência muito bacana, assim, eu já tinha tido outra experiência, mas não tão quanto essa, né? A ilha realmente, ela é mágica, mas pela beleza natural dela, mas principalmente pelas pessoas que estão ali. A gente foi muito bem recepcionado, os nativos, né, a gente chama eles de nativos, eles pegam junto com a gente mesmo um projeto, né? E lembrando que esse material ali não é material que as pessoas deixam nas praias, né? Ele vem pelas correntes marítimas e acabam chegando até ali. Então a gente recolheu muito resíduo, muito lixo internacional. Porque daí tem um porto, né, de Paranágua próximo, então os navios passaram, grandes navios. Sim. E aí acabam descartando os resíduos ali de forma incorreta. Então, vocês fizeram esse trabalho, demorou muito tempo, Karina? A gente ficou quatro dias ali na ilha, então foram bastante, todos os dias a gente fez ações de manhã e na parte da tarde. A gente recolheu ao todo naquela semana ali, 173 quilos. Se tivesse levado, porque a gente só recolheu isso, não é porque não tinha mais, é porque tem que sair embarcado, né? Tudo que entra na ilha é embarcado. Sim, sim. Então pela quantidade das pessoas, tinha muito material. Então a gente teve um dia que a gente tirou 50 sacos. Não, não dá, né? Karina, como é que o pessoal acompanha esse material lindo, você com as suas dicas, a gente com ver mais recicla nas redes sociais, como é que é? Então, arroba recicla junto, né, Instagram, Facebook, tem bastante material lá, a gente tá bem contente, o pessoal tá mandando mensagem, a gente tá dando feedback pra eles. Então acompanha a gente ali que vai ter bastante conteúdo. Gente, a Karina é demais, demais, que energia incrível. Tu vê que é de verdade, quando a pessoa se emociona, ela tá emocionada, a gente acompanha agora a matéria bacana. Karina, volte sempre, até terça que vem. É um prazer.